Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Oriô. E hoje temos aqui pra estar regindo. Zenitsu vs. Kaigaku Kimetsu no Yaiba. Luz e escuridão do Okabe feat. Ani-Rap. Caraca, Okabe Ani-Rap. Nossa, vai estar muito bom. Quem será que vai cantar quem? Eu acredito. Acho que o Okabe vai ser o Zenitsu e o Ani-Rap vai ser o Kaigaku. Kaigaku. Acredito que sim. Bom, não conheço muito do Kaigaku. Eu sei que ele é... Ele é neto daquele velho lá. Do velho lá que trouxe o Zenitsu. E eu sei que ele luta com o Zenitsu e eu sei que ele perde. É, porque o Zenitsu também se considerava neto do cara lá. É, sim. Mas assim, o que eu sei sobre ele que eu tô falando? Eu sei que ele é neto, eu sei que ele luta com o Zenitsu e eu sei que ele perde. Eu sei que ele tem o poder trovão preto. E que ele virou Ni. É, e que ele virou Ni. É a única coisa que eu sei dele. Não sei como que foi a luta. Me falaram um pouco da luta que parece que o Zenitsu fica apelão lá e libera uma nova forma. Mas eu acho que é isso. É a única coisa que eu sei dessas luta. Mais spoiler de você, hein? Dando spoiler pra todo mundo das coisas. Ah, mas o povo já viu isso e quer saber, já, eu acho. Bom, é isso. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que a gente possa ter três vídeos diários. Então, meio-dia, quatro horas e oito horas da noite tem vídeo fresquinho no canal, beleza? Também lembrando que se você for lá na página inicial, vai ter o Santorio Animes e o Santorio Lives. Se inscreve lá, que logo, logo a gente tá passando vídeo no Santorio Animes. postando episódio de anime ali, a gente não sabe qual ano que vai ser, mas a gente vai ver em off e vai postar lá. Então, se eu fosse vocês, já me inscrevia lá e ativar o sininho pra não perder quando a gente postar esse vídeo, beleza? Lembrando também que tem o botão Seja Membro. Os membros estão recebendo vídeos exclusivos. Alguns vídeos como MV, Mitagens, entre outros. Então, se você tiver a oportunidade, apenas R$1,99 é baratinho, beleza? E também lembrando que tem as nossas redes sociais e a roxinha no primeiro link fixado e na descrição do vídeo. E agora sim, mais enrolações. 3, 2, 1 e... Play! Meu Deus! Dô nem pra ver. Depois eu vejo. É, é o N-Rap mesmo. É? Sim. Rivas são como irmãos Que seguem caminhos opostos Entre a luz e a escuridão Decido viver do meu mundo Eu nunca acreditei em mim mesmo desde o início Mesmo com seu apoio eu sinto que não consigo Por mais que eu treine eu nunca consegui me superar Por mais que eu treine eu só consegui atingir a primeira forma Ou você se enganou Pois eu não sou capaz Sou tão atarador E fraco demais Mas você disse Não precisa ter todas as coisas Eu nunca entendi porque ele levou um leu Leu um raio na cabeça E ele falou que o cabelo é tão amarelo Roteiro, né? Ok Sem vergonha nosso mestre Então para de chorar Ele é um homem admirável Mas olha só pra você Um acantado, um metroso Que não sabe pra onde correr Mas tem a última missão me ver De frente pra um Sei com a força sobrenatural Eu vou morrer aqui Ele disse não precisar seu fim Eu aceito salvar minha vida Me tornar Vacilando Ah, foi o Superior 1 que deu o sangue pra ele Então, que da hora Caraca, do Superior 1 Ele deve ser muito forte Ele deve ser muito forte O Superior 1 Ah, não Triste, cara Mentira Ele cometeu o palá Isso é pouco É Tira a dor de calma Não sabe quanto tinha virado isso Nossa 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 Olha esses olhos melhores Nossa Caraca Coração Que bua Que bua Que bua Que bua Ea Ea Que bua Caraca! Nossa, eu tô arrepiado! Sétima forma? Ele não era a segunda forma? Não, ele depois aprendeu a sétima. Ele foi da primeira pra sétima, assim? Caramba! Isso eu tava ligado já. Tadinha! Caraca! 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 Que dupla foi essa! Achei muito da hora ali! Eu achei que o Nrap ia mandar mais agressivão ali, mas não ficou tão agressivo, mas mesmo assim combinou com o personagem! Cara, combinou demais! O Nrap combina com o personagem mal! Aquele refrão assim que dava aquele efeito assim na voz? Sim! Eu amo aquele efeito, mano! Aquele efeito é muito bom! Tem muito mundo fazendo esses efeito na voz que eu tô curtindo pra caramba, velho! Sim! Vamos ver a ficha técnica aqui pra dar moral pra todo mundo, né? Mix Master pelo Okabe! Vozes Okabo e Nrap... Okabo? Okabe e Nrap! Audiovisual! Evo! Evo! O Zed e o Darkus! E também o... Tange! Razor! E o Razor! Caramba! Tô falando o I, mas tem muita gente! Bom! O Beat foi pelo Blacks! Tambinei pelo MC Dike! E ilustração pelo Yuzojin! Caraca! Parabéns a todo mundo! Mano! Ficou muito bom! E contou, tipo assim, não contou detalhadamente, mas deu pra contar assim... Pela superfície ali exatamente o que aconteceu! Pela superfície? Pela superfície! Eu esqueci a palavra! Como é que fala? Superficialmente? Não! Por cima? É! É por cima que fala, né? Ah! Vocês entenderam! Pela superfície! Tá bom! O importante que entendeu! O importante que entendeu! Bom! Mas ficou muito bom, cara! OutKabo e Nrap mandaram demais, velho! Assim, sinceramente! O que que você acha? O que que você preferia? Você preferia, tipo, ver assim, a base do... Tentar e virar um pilar? Ou ter um Oni no caso? Tentar virar um pilar, né? Mas se eu fosse morrer, eu também viraria um Oni! Eu não ia morrer, não! Ah, cara! Tipo, tá! A gente joga assim, ah! Vacilão, né? Mas, né? Cara! Sinceramente! Eu ia deixar um... Lua superior, um me comer! Não! Mas, sinceramente! Eu sou muito mais Oni! Tá! Não! 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 Não tô nem aí, velho! Se eu tivesse... Se eu tivesse no anime, eu preferia ser muito mais Oni! Vamos ser bem sinceros! Eu, pelo menos, preferia ser Oni! Eu não! Eu preferia ser Oni, cara! Num... Num... Num anime! Na verdade, obviamente não, né? Porque não tem nem Oni! A gente acha! A gente acha, né? Mas, assim, eu preferia ser muito Oni no... No mundo de Kimetsu, cara! Dane-se Hashira! Dane-se Pilar! O negócio é virar Oni nesse negócio! Eu ia ser uma pessoa normal, né? Nem eu não tá! Eu ia ser o Zenith, tô podendo! O Zenith com medo! Caraca, mas muito bom! Espero que vocês tenham gostado da reação! Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho! Lembrando dos três vídeos diários! E é isso, rapaziada! Bye! Tchau! Tchau! Tchau!